Um pastor evangélico está sob investigação policial, sendo acusado de estuprar mais de 30 mulheres, incluindo fiéis de sua própria congregação em Paraguapebas e em Senador Canedo, no Goiás. As vítimas relataram um padrão de abuso de poder e manipulação psicológica, que se estendeu por anos. Foi através de depoimentos na internet que os casos de abusos sexuais, alegadamente cometidos por Dagmar José Pereira, vieram à tona. Gente, eu vim contar a história para vocês de um que abusou mais de 20, 30, eu estou achando que já estamos beirando 50 vítimas. Gente, entre essas vítimas, nós temos de menores, de menores. Mas essa história, gente, ela aconteceu há tantos anos atrás que as vítimas hoje em dia têm 30, 35 anos por aí. A população de Paraguapebas ficou chocada com as revelações de várias mulheres, algumas delas muito conhecidas na cidade e região. Elas acusam de estupro um ex-líder de jovens de uma igreja aqui de Paraguapebas. Eu não estou sendo honesta se eu te disser que não dói mais. Até hoje eu colho frutos de todo o mal que me aconteceu lá na minha adolescência. Enquanto eu só buscava amor, carinho, proteção, eu fui abusada, sexualmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, eu fui ameaçada, eu fui amedrontada, eu fui calada, silenciada e isso me dói até hoje. Isso desencadeou tanta coisa na minha vida que vocês não têm noção. A cada denúncia, os relatos se tornam cada vez mais chocantes. Neste, a vítima conta que após se negar a ser tocada por Dagmar, foi humilhada publicamente pelo pastor, que é suspeito dos crimes. E lá tinha uma salinha do lateral, que era a tesouraria da igreja. Nesse dia, eu estava ensaiando com algumas amigas e ele me chamou lá na sala de tesouraria, que precisava falar comigo. Então, eu fui inocente e fui na sala. Aí, eu entrei e ele estava com um olhar muito estranho e falou da benção aqui pro pai, da benção. Aí, eu fui muito nervosa. Quando eu fiquei no lateral dele, ele estava se masturbando e pegou pela minha bunda e me puxou até o corpo dele e passou a língua dos meus seis. Eu estava vestida, a sua cara, a língua. E aí, a minha reação foi empurrar e correr. No outro dia, ele subiu no púlpito. No dia que eu não aceitei ele me tocar, ele foi até o púlpito e retirou as minhas lideranças lá no microfone. Diz que eu estava fora porque eu estava em pecado, que eu estava cheia de demônios. Me mandou lá na frente e começou a expulsar os demônios, né? Na linguagem dele, expulsando, falando que eu estava endemoniada, que eu não poderia mais ser líder nem participar de nada dos jovens. Aí, eu fiquei muito constrangida, eu senti muita humilhação, fiquei muito chuteada, né? Muitas das denúncias foram feitas por anonimato, devido ao medo e a relutância das vítimas em se expor. Esta mulher conta que os abusos praticados pelo pastor Dagmar ocorreram quando ela ainda era uma adolescente. Ela relatou os momentos de terror que passou com o suspeito, que aos olhos de todos, era visto como um homem de Deus. No mesmo dia em que ele me ofereceu o cargo de secretária, ele de imediato já marcou uma reunião particular. Só entre eu e ele, numa sala dele no escritório lá, né? Da igreja. E fui para essa tal reunião particular, somente com ele, marcada. No ato em que eu entro naquele tal escritório, a pessoa já estava com o órgão genital para fora. No momento em que eu entrei na sala, pediu que eu apenas pegasse no órgão genital dele, né? E simplesmente m****-se ele ali. Ele falou que para eu continuar, permanecer naquele cargo que todos queriam, né? Eu tinha que fazer isso. E eu falei que por que eu tinha que fazer isso, né? Aí ele disse, não, porque eu sou como um pai. Eu sou o pai de vocês, todos vocês. Por ele ser o líder, né? O líder geral dos jovens. Para mim, foi uma pessoa que acabou com a minha infância, né? No fato de eu ter 13 anos, na época, que não é fácil falar, não é mesmo. A gente lembrar, reviver aqueles momentos de terror, né? Não é nada fácil. Só quem já passou sabe. Em todos os casos, o suspeito agiu sempre da mesma forma. Aproveitando-se do cargo de confiança que tinha dentro da igreja e da vulnerabilidade das vítimas para cometer os abusos. Neste outro relato, a vítima conta que quando foi estuprada pelo pastor, ele era líder de jovens. A vítima conta ainda que procurou uma liderança da igreja para denunciar o homem, mas não acreditaram nela. Eu cheguei até a minha líder na época de cela. Foi a que ele me retirou e colocou. Eu estava na barraca, estava tendo um campo lá, e ele nem deixou assistir o culto lá junto com os jovens. Aí eu estava chorando na barraca, ela veio conversar comigo. Então eu relatei para ela tudo que eu tinha passado, tudo que estava acontecendo. Na hora, ela falou para mim me calar. Falou que eu estava louca, que isso é coisa da minha cabeça, que ele era um homem de Deus, que jamais faria aquilo. Mandou eu me calar. Fez eu orar a Deus, prometendo nunca falar nesse assunto para ninguém. Me fez prometer para Deus na época, que era coisa da minha cabeça, que eram realmente demônios que estavam fazendo isso comigo, colocando coisa na minha cabeça. E então eu me calei. Depois que eu tentei pedir ajuda, e essa foi a reação, então eu não quis mais falar sobre esse assunto. Aqui, ela conta que era o pastor Dagmar que autorizava os namoros das jovens da igreja, com a desculpa que Deus teria que mostrar para ele se elas poderiam ou não namorar. Até a ex-nora do pastor denunciou ele por abuso sexual. Ela também usou as redes sociais para expor tudo o que passou nas mãos de Dagmar José Pereira. Quando eu separei, eu voltei para Paropebas. E chegando lá, eu comecei a receber muitas mensagens entre as minhas amigas, que na época eram da juventude comigo. E elas começaram a relatar o que aconteceu com elas. De fato, eu já ouvi alguns rumores, sabia de alguns rumores, mas eu não acreditava, porque eu pensava que era só comigo, tinha acontecido só comigo. De acordo com Márcio Bieda, advogado do escritório de advocacia que representa as vítimas, as denúncias contra Dagmar José não param de chegar. Segundo ele, o pastor usava sua posição de liderança para se aproximar das mulheres, oferecendo ajuda espiritual e emocional que culminava em violência sexual. Há duas noites atrás, nós recebemos uma denúncia de algumas meninas que diziam ser vítimas de um pastor da Assembleia do Reino de Deus de Anápolis. E nós começamos a investigar esses casos e recebemos várias denúncias de várias meninas. E quanto mais nós investigarmos esse caso, começamos a perceber que as cidades que ele passou durante 20 anos como pastor tinham várias denúncias, várias meninas que não se conheciam, que não conversavam, falando do mesmo modo do operante desse pastor. E há dois dias atrás, nós conseguimos fazer as primeiras denúncias em Senador Caneia do Goiás. E ontem nós conseguimos fazer as denúncias também de vítimas em Paraopebas, no Pará. E estamos todos os dias recebendo várias denúncias de várias vítimas. Por exemplo, mães que eram desse ministério que estavam nos criticando. Assim que suas filhas viram essas denúncias, nos procuraram, dizendo que também tinham sido vítimas desse abusador em série. Procuramos os responsáveis pela igreja. Por mensagem, eles informaram que em razão do sigilo sacramental e pelo direito de proteção à identidade e integridade das vítimas, eles não poderiam prestar nenhum esclarecimento no presente momento. Nesta segunda-feira, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Paraguapebas deve começar a colher os depoimentos das vítimas. Os casos mencionados na reportagem ocorreram há alguns anos. Portanto, uma investigação completa será realizada para que a justiça seja feita. Márcio Bieda afirma que o Escritório de Advocacia está oferecendo apoio às vítimas e incentivando outras possíveis vítimas a se apresentarem. E se você foi vítima, nos procure, denuncie. Nós estamos oferecendo assistência jurídica gratuita, psicológica, e nós estamos juntos com vocês nessa causa.